O contrato assinado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Goiânia libera 140 milhões de reais em financiamento do FGTS para a retomada da obra do trecho norte-sul do BRT da capital de Goiás A contrapartida do município será de 52,6 milhões de reais As obras do corredor exclusivo de ônibus estavam paradas por falta de recursos A busca do governo federal com a determinação do presidente Michel Temer é de fato que a gente consiga celebrar a retomada de todas as obras obras de habitação, obras de saneamento, obras de mobilidade e fundamentalmente as obras de mobilidade urbana que fazem a diferença na vida das pessoas Retomamos obras no estado de Sergipe, obras no estado do nosso ministro Moreira do Piauí que será inaugurada nos próximos dias Obras viárias, urbanas, de todo gênero, de todo modo para que nós consigamos melhorar a qualidade do transporte público municipal Nós estaremos gerando milhares de empregos trazendo ao final dela a oportunidade de toda essa população estar usufruindo de melhor qualidade no transporte coletivo O trecho norte-sul do BRT de aproximadamente 17 quilômetros deve ser concluído em um prazo de um ano e meio Quando todo o empreendimento estiver finalizado o que inclui o eixo leste-oeste vai beneficiar cerca de 120 mil pessoas por dia e atender a 148 bairros de Goiânia e de Aparecida de Goiânia na região metropolitana O presidente Michel Temer falou do empenho do governo em concluir obras que estavam paradas em todo o país como as moradias do Minha Casa Minha Vida e a transposição do Rio São Francisco Segundo Temer, a conclusão do BRT de Goiânia vai trazer mais dignidade para os moradores da cidade O que mais o pai, a mãe de família quer é um deslocamento ágil, um deslocamento rápido Isso está muito ligado à ideia interessante à ideia constitucional da dignidade da pessoa humana As coisas indignas são falta de emprego, nós estamos combatendo o desemprego serão deslocamentos muito longos Vejam que quando surgiram movimentos pela mobilidade urbana em 2013, 2014 foi porque, interessante, as pessoas conseguiram adquirir seu carro mas ao adquirir seu carro entram no trânsito nas grandes cidades e levam duas, três horas para chegar ao trabalho de igual maneira para voltar para casa ou seja, algo indigno O BRT, de alguma maneira, traz a ideia dessa dignidade de locomoção digamos assim a pessoa chega mais cedo em casa ou chega mais cedo no trabalho ou chega mais cedo no trabalho ou chega mais cedo no trabalho